É isso aí pessoal, terça-feira 26 de janeiro de 2016, falando sobre o VLT da Baixada Santista Estou aqui em Santos, no bairro do Macuco, bem aqui onde vai ser o trajeto do VLT de ida e de volta Notem que aqui é o gramado, mas os trilhos estão aqui, olha, já estão instalados Falta instalar a rede aérea que já está sendo preparada, a rede aérea que é a fiação dos VLTs Porque o VLT, o veículo leve sobre trilhos, é movido a eletricidade Aqui a rua Batista Pereira, a gente tem ali os dois VLTs estacionados, mais esse aqui atrás de mim Por quê? Porque não existe ainda a garagem, a garagem ainda não está pronta do VLT que fica ali Na esquina das avenidas Conselheiro Rodrigues Alves e Senador Dantas Então enquanto a garagem não fica pronta, os VLTs ficam aqui, distribuídos ao longo da linha Notem que aqui também, né, o gramado já começa a crescer, né E tem uma passagemzinha aqui no meio, né, que as pessoas usam, utilizam E aqui, se você olhar os projetos anteriores, antigos, imagens antigos, vão ver que era previsto uma estação aqui Uma estação justamente aqui, na Batista Pereira Que iria atender aqui a universidade, né, que aqui temos a Universidade Lusíada e tudo mais Só que infelizmente não houve, não foi concretizada esta estação Então, talvez por falta de acordo entre terrenos, porque o VLT precisa Para ter uma estação de uma certa área mais larga, né E provavelmente não houve esse acordo e acabou ficando sem a estação Então, há um grande espaçamento entre a estação Porto, que é a estação terminal E a próxima estação, que é a estação Conselheiro Nébias, que fica lá na Afonso Pena No cruzamento com a Conselheiro Nébias, Avenida Conselheiro Nébias Então, é um grande espaço aí, sem estações E que, infelizmente, não vai atender essa população aqui do Macuco Pelo menos nessa parte deste miolo aqui É isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT Mostrando para vocês Como já estamos aqui com a obra O VLT da Baixada Santista Valeu? É isso aí, um grande abraço e até a próxima